Meus amigos, minhas amigas, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social realizam a terceira Conferência Estadual do Idoso. O encontro acontece no auditório da OAB. O objetivo é debater temas relevantes para o campo do envelhecimento. E a repórter Gilad Vidal tem mais informações. Slayne. O tema desta conferência é o compromisso de todos para o envelhecimento digno no país. Nós vamos conversar agora com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, o Ismael da Cunha, que vai explicar um pouco dos objetivos desta conferência. Bem, o principal objetivo desta conferência estadual é trazer o somatório de todas as propostas que foram realizadas no interior, porque antecipando esta conferência, nós fizemos as conferências regionais. Dividimos o Estado em cinco grandes regiões, onde participaram todos os municípios. E aí foram ouvidos os idosos, as comunidades, pessoas de diferentes raciocínios, diferentes formações. E foram ouvidas todas as carências dos idosos no Estado como um todo. Dessas conferências vieram 120 propostas, um pouquinho mais. Dessas 120 propostas, que é o que vão ser discutidas nessa conferência estadual, nós teremos que tirar 40, e dessas 40 nós vamos levar parte para a nossa conferência nacional, que se realiza em novembro. Mas o mais importante é que dessas propostas serão encaminhadas ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e aí o Governo do Estado, o Poder Executivo, transformará, é o que nós esperamos, essas propostas em políticas públicas, no PPA do Governo. Ou seja, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria de Educação, é muito importante, vamos dizer assim, o final desse liquidificador na conferência estadual. Jislaine Vidal, para o Gazeta Alerta.